Nós somos a Playground Media Solutions e nós existimos para compartilhar propósitos. Hoje quando a gente fala em vídeo, fazer um vídeo bonito é meio que comodity. É muito fácil você achar alguém que faça um vídeo muito bom. Porém essa experiência que nós temos de mais de 10 anos no audiovisual, a Erika estudando jornalismo, eu tendo oportunidade de estudar cinema nos Estados Unidos, isso nos deu uma bagagem muito grande para que a gente pudesse ver esse mercado de uma forma diferenciada. Então nós temos clientes há mais de 10 anos porque nós pensamos no resultado. Então a gente tem um compromisso com o nosso cliente. A gente realmente se interessa pelo cliente e com isso a gente acaba descobrindo coisas com ele que às vezes nem ele mesmo sabe. Muitas vezes ele nunca parou para pensar naquilo. E aí é legal porque a gente já teve a experiência de muitos clientes descobrirem o propósito deles nessas conversas. Exatamente, a gente fica caçando as histórias. A gente fica perguntando para o cliente até que ele consegue realmente buscar lá de dentro dele o sentimento, aquele propósito que está escondido que às vezes ele já tem e só não está claro para ele ainda que tem. Então acaba que a busca dessa clareza também é parte do nosso trabalho. Muitas vezes o empreendedor tem que ter esse momento de parar, de ter uma alta análise. Para onde a minha empresa está caminhando? Por que eu existo? Compartilhar o propósito dos nossos clientes faz muito sentido para nós hoje. Porque é uma experiência onde a gente vai com o cliente numa trajetória muito longa. A gente tem toda a parte da estratégia que a gente trabalha com ele, a produção e a divulgação desse material depois. Então para a gente montar essa estratégia, a gente tem um tempo de buscar quem ele é, o que ele faz, por que ele faz o que ele faz, qual é o problema que a empresa dele resolve, como ela resolve isso, qual a transformação que essas pessoas geram nos seus clientes, nos seus produtos e serviços. E isso é uma coisa que passou a fazer muito mais sentido para nós ao produzir o vídeo. Porque a gente percebeu que compartilhando o propósito de outros empreendedores, a gente estava potencializando a voz daqueles que tinham uma coisa muito boa para compartilhar, para ajudar, coisas que iriam gerar transformação na vida de pessoas, mas a mensagem delas não chegava até quem precisava ouvir essa mensagem. E aí que entra a Playground. De certa forma, a Playground acaba se tornando uma ponte entre as empresas e seus clientes. Então a gente acaba, muitas vezes, ajudando o cliente a encontrar o propósito para daí compartilhar ele. Então acaba sendo um processo muito prazeroso para nós. Para você empreendedor que sabe que tem um propósito para compartilhar, que a sua empresa precisa de alcançar mais pessoas. A Playground está à disposição para poder potencializar a tua voz.